Eu sou assim Eu não tenho ouro e nem prata Mas meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As doites sozinho é teu nome que eu chamo Eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Abaixa o nosso coração O original Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como um sábio na arte te amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você Vestino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As doites sozinho é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Baby eu te amo demais As doites sozinho é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo E eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo Eu só sei dizer te amo Eu só sei dizer te amo